Sejam todos bem-vindos. Nesse semestre eu vou estar falando com vocês a respeito da toxicologia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eden Rodrigues. Eu sou biomédico de formação, tá bom? Formado pela Universidade Federal de Goiás em 2004. Então, já tenho um tempo aí de carreira. E como docente desde 2011, né? Após passar aí por alguns conhecimentos na área docente acadêmica, certinho? E dentro desse conhecimento aqui eu quero compartilhar com você o meu amor e a minha paixão pela clínica. E dentro dessa clínica envolvendo patologia clínica, toxicologia, farmacologia, microbiologia, entre tantas outras ciências que me encantam. E eu espero contribuir com o seu conhecimento acima de tudo e também te levar a essa paixão que me move todos os dias, não somente a ensinar, mas também atuar como profissional dentro da área clínica, certinho? Então, toxicologia, a disciplina, como eu falei, ela está envolvida em vários âmbitos da nossa profissão, tanto da área da saúde, quanto extrapolando a área da saúde, indo aí na área da pesquisa também, certinho? Aonde eu posso atuar na área clínica, na área ambiental, posso atuar na área forense, certo? Posso atuar também em perícia, pesquisas, análises, esporte, né? E na própria farmacologia. Bora lá falar de toxicologia. Antes disso, um breve histórico da toxicologia. Ela existe aí, um pouco desse conhecimento, já vem desde que a humanidade é a humanidade, a evolução dessa ciência, ela segue a evolução da humanidade, tá bom? Desde a antiguidade, a gente já observa algum conhecimento em relação à origem de venenos, animais, vegetais, né? O pessoal ali pegava, por exemplo, um composto venenoso para colocar na ponta da lança para aniquilar o inimigo, né? Ou para matar algum outro animal, certo? Então, já tinha, assim, um vago conhecimento, né? Muito mesclado aí com religiosidade e sabedoria popular. E aí, os primeiros relatos oficiais, a gente vê aí, desde a época do Antigo Egito, tem papiros, né? O mais famoso é esse papiro de Ebers, de 1500 anos, né? Antes de Cristo, datado aí para a nossa memória. Ele está exposto hoje na biblioteca da Universidade de Leipzig, tá? E é um dos primeiros registros aonde fala ali com propriedade. A gente sabe que os egípcios desenvolveram muitas propriedades que contribuem para a medicina de hoje, tá bom? E ali tem um registro que consta cerca de 800 substâncias tóxicas de manipulação, como trabalhar isso, enfim, certo? Então, olha só a evolução. Evoluindo um pouquinho mais na história, a gente vê aí que depois desse conhecimento associado à mente má do ser humano, e acabou se transformando aí nos envenenamentos, né? Que era muito utilizado aí na antiguidade, principalmente para fins políticos, tá bom? Tomada de poder, né? Entre outras coisas assim. Reis, generais, né? A gente via muito isso, a gente vê isso em filmes relatados até hoje. Por exemplo, tem o caso famoso de Sócrates, que marcou a história da toxicologia, pois foi condenado à morte por ingestão de extrato de cicuta, certo? Então, assim, para você ver que não tinha só um fim político, mas também tinha um fim aí de exterminar algum inimigo, alguma coisa que ameaçasse, certo? E aí, evoluindo um pouquinho mais, 40, 90, depois de Cristo, já vivendo aí uma era de império romano, o médico grego Dios, é, perdão, Dioscórdides, tá bom? Realizou a primeira classificação de venenos. Aí sim, já com os conhecimentos que tinha, ele começou a classificar, a organizar ali o primeiro livro de toxicologia, vamos falar dessa forma, e entre as substâncias, pode, é por ele classificado, encontra-se o ópio, né? E venenos de víbora e o arsênio, certinho? 980 a 1037, já se aproximando da Idade Média, iniciam-se as discussões sobre o mecanismo de ação de veneno, né? E com a contribuição de avicina. E a Idade Média também tem aí, tem uma grande contribuição dos árabes em relação ao conhecimento científico em toxicologia, com o desenvolvimento de métodos para preparar os extratos, certo? Então, você vê aí na Idade Média, né, alguma contribuição já a nível aí de outros povos, além daqueles que já existiam, esse conhecimento, foi agregando ali, né, principalmente nessa miscigenação que ocorreu muito nessa época, certinho, e aí o desenvolvimento de métodos para preparar, né, estratos. E com o Renascimento, né, vem aí, obviamente, os escritores, entre outras coisas, né, que foram surgindo ali depois da Idade das Trevas, aonde sumiram, literalmente, os grandes avanços que tivemos nessas primeiras etapas que a gente participou. E aí, por causa do expressivo número de envenenadores da época, que surgiu por causa disso, foi estabelecida uma comissão judicial por Luiz XIV, a fim de diminuir o uso de venenos para fins criminais. O povo começou realmente a envenenar comida, envenenar bebida, né, para eliminar por fins políticos, ou até por inimizagem ao ser humano. Maldade, né, associada à ciência. E a ciência, por si só, ela é benéfica. O problema é o coração do homem que é mal, né, que se não policiado, realmente o negócio descamba. E é por isso que a gente, hoje, tem que viver esse estado de direito, que ainda assim não inibe muita coisa, quando se tratando de maldade humana. E aí, já na década de 1400, 1500, né, aí veio aí o Paracelso, né, tornou-se um grande personagem na história, porque os seus estudos, que são válidos até na atualidade, chegou à seguinte afirmação. O que diferencia um veneno de um remédio é a dose. Para você que não sabia, essa afirmação aí é de Paracelso, e data justamente dessa época aí, de 1493 a 1541, aproximadamente. Tá bom, pessoal? Então, a gente observa aí, né, dentro desse contexto histórico, o avanço da toxicologia. E sim, bom, já que eu tenho conhecimento de substâncias tóxicas, substâncias que podem provocar o envenenamento, e eu agora tenho um, através da ciência, principalmente com o avanço da química, né, associado aí às ciências humanas, e aí surgiu a farmacologia, aonde a gente consegue aí, não apenas estudar molécula, princípio ativo, princípio de ação, farmacocinética, farmacodinâmica, entre tantas outras ciências que contribuíram para isso, a gente consegue manipular, estudar, manipular, e colocar isso em doses aceitáveis para o nosso organismo. Um exemplo, tá bom? É toxina botulínica, certo? Até meados, né, de 80, 90, a única coisa que se falava em livros é toxina botulínica, causada pelo clostriline tetane, e em questão de vigilância alimentar e vigilância sanitária, isso era um problema de saúde pública. E aí, obviamente, com estudos das propriedades, do que a toxina botulínica causava no organismo, não somente o quadro patológico, mas o que realmente ela causa, é bloqueando ali a ação neuromuscular, provocando relaxamento da musculatura, por que não utilizar isso na estética? Então, obviamente, aquilo que Paracels falou justamente nessa época de 1493 e 1541, realmente modificou. E tudo aquilo que a gente percebe que, de certa forma, traz um malefício, isso pode também, de certa forma, ser estudado e, no futuro, até ser utilizado em um benefício. Não sei se vocês se lembram aí, por exemplo, do Zika vírus, que na época de 2014, 2016, teve um boom aí da microcefalia, por causa desse vírus, que foi adicionado ao portfólio, do Aedes aegypti no Brasil, justamente na época da Copa do Mundo, fluxo migratório, esse negócio veio da África para cá. Tá bom? Esses países e continentes africanos, que lá era comum, obviamente, chegou aqui alguém contaminado e o Aedes aegypti brasileiro já fez a festa e saiu popularizando isso aqui no Brasil. E aí, realmente, um caso de saúde pública, mas hoje já tem estudos que mostram, por as propriedades do vírus, em células embrionárias, até em tratamento de tumores ou cânceres, com sucesso. Tá bom? Então, pessoal, o que está por trás da dose, vamos falar assim, tanto do conhecimento, quanto da farmacologia, tanto de tudo que a gente faz na vida, o que faz a dose ser letal ou benéfica, é justamente a quantidade daquilo que você utiliza. Certinho? Então, esse estudo de Paracels realmente revolucionou. Ok? E aí, o que ele afirmou? O que diferencia um veneno de um remédio é a dose. E aí, obviamente, no século XX, um grande desenvolvimento tecnológico na área de síntese química e, consequentemente, maior exposição do homem a agentes tóxicos, causando muitos casos de intoxicação. a gente vê aí não somente a evolução da farmacologia, da química, mas também dos antídotos e também dos estudos que contribuem a fazer o diagnóstico para se prevenir e tratar. Foi assim, por exemplo, que surgiu a medicina do trabalhista por exposição a alguns agentes tóxicos, o organismo tem que se utilizar ali, por exemplo, proteção. Você vai ali no âmbito da radiação, o ser humano dominou isso justamente nessa época moderna. Quando se falava de radiação, todo mundo já pensava no CES-137 para explodir tudo, vai matar todo mundo. Não, hoje é controlado. Tanto é que a maioria das coisas que você usa é radiação gama que esteriliza, certinho? E dentre os benefícios disso aí também tem a radioproteção, os exames de imagem, entre outras coisas, que eu já fui logo no que todo mundo abomina, porque realmente é controlável. O que permite esses estudos de toxicologia? Tanto na área de física nuclear, mas também na área química, onde a gente pode controlar e utilizar proteção para controle disso daí. E aí a gente tem que entender alguns termos em relação à toxicologia. Por exemplo, compreender o que é agente tóxico. Então, o que é um agente tóxico, pessoal? Está descrito aí para você, olha. É qualquer substância que provoque dano ao organismo. Tá bom? Então, isso é um agente tóxico. Toxicante ou xenobiótico. Tá bom? Isso é qualquer substância que promove dano ao organismo. Seja por alterar uma função de um de seus órgãos ou por levar à morte. Então, isso é um agente tóxico. Um fármaco pode, em doses elevadas, provocar um efeito de agente tóxico. Tá? Então, pode afetar com hepatotoxicidade. Por exemplo, um antibiótico é uma dose que para você é comum para uma pessoa que tem uma hepatotoxicidade já pré-estabelecida ou uma comorbidade de doença nefrótica, para ele vai ser muito complicado esse tipo de fármaco. E é para isso que existe estudos que a gente faz lá na microbiologia que falamos de concentração inibitória mínima. Eu preciso dar antibiótico para esse paciente só porque ele é nefropata, só porque ele tem problemas de hepatopatia. Então, o que eu vou fazer para reverter isso? Vou administrar a dose inibitória mínima essencial para eliminar esse micro-organismo. Além disso, eu posso escolher pelo meu conhecimento de farmacologia um antibiótico que é menos hepatotóxico possível. Se tiver essa possibilidade dentro do antibiograma de resistência, certo? Eu posso escolher isso. Então, isso depende muito do meu conhecimento. Isso eu estou falando da aplicação da área de toxicologia na clínica, certo? Mas também a gente pode aplicar isso em ambiente estrutural ambiental. Por exemplo, o uso de agrotóxicos não é simplesmente para eliminar a praga, né? O problema do agrotóxico é que ele bioacumula no organismo através do tecido lipídico e isso aí vai causando, na pessoa a longo prazo, doenças neurológicas, doenças carcinogênicas, entre outras tantas propriedades devido a isso, que é um agente tóxico atuando a nível de organismo, promovendo alteração de um dos seus órgãos ou até levar à morte, dependendo da bioconcentração, certinho? Então, geralmente, é uma exposição exógena, ou seja, vem de fora, tá bom? E xenobiótica, por não se conhecer o seu papel fisiológico. Até onde isso é, né? Aonde que veio essa intoxicação? O que mais isso pode causar, certinho? Então, realmente, não se conhece, na totalidade, um papel fisiológico, até que se faça um estudo detalhado, pesquisas, entre outras situações, certinho? Paracetamol, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho dele, da toxicidade dele na aula de hoje. Mas, até hoje, não se sabe, na totalidade, todos os mecanismos de ação dessa droga, certinho? Então, algumas situações são xenobióticas, ok? Associado também, pessoal, à biovariabilidade humana. Já viu aqueles casos que tem fármacos que servem para um, mas não servem para outro? Quem aqui na aula de hoje já teve essa oportunidade? Por exemplo, o uso do paracetamol não faz efeito, não é para você, mas se você utilizar um outro analgésico, como, por exemplo, a dipirona, é como você retirar aquela dor com a mão, ou aquela febre com a mão. Então, tem também o fator biológico, a variabilidade biológica. E aí é onde os estudos caminham paralelamente, pessoal. Que essa farmacologia que a gente conhece hoje em dia, apesar de muito avançada, a toxicologia que a gente conhece hoje em dia, apesar de muito avançada, ela praticamente deu um salto quântico, quando se fala do avanço da biologia molecular na década de 80. E hoje a gente tem muito o perfil molecular, o perfil do DNA associado a tratamentos que nós chamamos de tratamentos ortomoleculares. Então, tratamentos específicos para aquele DNA. Tá bom? Então, com certeza, a gente vai avançando para um futuro bem promissor, além de tudo isso que a gente já conhece. Então, agente tóxico é qualquer substância que promove dano ao organismo, seja por alterar a função de um de seus órgãos, ou seja, por levar à morte. Isso é um agente tóxico, certinho? Então, dentro disso aí, um fármaco pode se tornar um agente tóxico? Sim, ok? Uma substância física pode se tornar um agente tóxico? Exatamente, certinho? E olhando e analisando nisso, até a água, que é inofensiva para o corpo humano, pode se tornar um agente tóxico. Principalmente quando você que é um ambiente terrestre nato, que está num ambiente aquático e não sabe nadar. Aí realmente é muito tóxico. Certo? Entre outras situações. Então, alvo. O que significa alvo? É o local específico do organismo onde a droga ou o fármaco tem ação e apresente uma resposta biológica, como órgãos, receptores ou moléculas. Certinho? Então, esse é o alvo, ok? Então, é onde vai atuar a resposta biológica. Um órgão qualquer ou um receptor qualquer, como é o caso da toxina botulínica, tá bom? Ou até a nível de moléculas, promovendo ali uma ordenação de uma falta de entropia molecular, que está levando essa pessoa a ter o quê? Quadros de problemas relacionados ao seu metabolismo. Certinho? Um exemplo disso é o diabético, né? A insulina são o quê? Moléculas, certo? Que vai ali naquele momento fornecer uma entropia para o quadro hiperglicêmico do paciente. Então, esse é o alvo, exemplo de alvo. Pode ser um órgão, pode ser uma célula, pode ser uma molécula. Antídoto ou efeito antagonista é aquilo que faz o efeito tóxico ser quebrado, tá bom? Você foi ofendido por uma cobra, tem um veneno, não é? Essa cobra é peçonhenta, então você vai precisar de um soro antiofítico, que é antagonista, que é um antídoto. Você foi ferido por clostridium tetane, um prego enferrujado, alguma coisa enferrujada, tinha ali o clostridium tetane. Se você não tomar o antídoto, que é a vacina antitetânica, você vai ter sérios problemas de paralisia neuromuscular, certinho? Então, o antídoto é qualquer agente que consiga neutralizar ou diminuir o efeito tóxico das substâncias. Então, o antídoto se opõe à substância tóxica, ao passo que o antagonista impede que o agente tóxico se ligue ao seu receptor. Tá bom? Então, o antídoto se opõe, é um efeito antagônico, ele impede a questão do agente tóxico. Droga é uma substância modificadora do sistema fisiológico sem propriedade terapêutica. Exemplo, entorpecentes, em geral considerado droga. Tem drogas de abuso, drogas de uso social, vamos falar dessa forma, né? Não existe muito esse termo, mas substância modificadora do sistema fisiológico. Você faz a ingesta de álcool, o que o álcool faz? Ele inibe o seu superego, o lóbulo frontal. E aí é onde a pessoa, literalmente, ela não perde a razão de imediato, mas ela perde o senso que a inibe. Por exemplo, a cometer atos de loucura. Toma lá uma tequila, fica doido, tatua com o coração, com o seu nome e o nome da pessoa que você encontrou naquela noite. E depois, no dia, não se lembra nem do que fez. Então, é substância que modifica o sistema fisiológico da pessoa sem propriedade terapêutica. Pelo contrário, vai te dar dor de cabeça depois. Tá bom? Então, isso é o efeito de droga sobre o organismo. Agora, fármaco. Substância com estrutura e função bem definida, com as propriedades toxicológicas definidas, as propriedades farmacológicas definidas, e aí sim, com propriedade terapêutica na dose correta. Ok? Então, o fármaco administrado na dose e concentração correta, no tempo correto, da forma correta, é uma substância com estrutura e função bem definida, com fins terapêuticos. Isso chama-se fármaco. E aí, o efeito toxicológico ou adverso, né? É justamente causado por uma droga, ou causado por um fármaco, ou causado por um agente tóxico. Certo? É um efeito, que é uma reação indesejada, é uma substância com potencial tóxico. Por exemplo, o paracetamol, você usa ele pra quê? Pra promover o efeito analgésico e antitérmico que ele possui, certo? Porém, doses elevadas podem te levar à morte, certo? E a gente vai ver isso na aula de hoje. Então, isso é um efeito tóxico ou adverso. Esperava-se isso do paracetamol? Não. Mas, na dose inadequada, ele pode levar a esse evento adverso. E é importante enfatizar que os efeitos adversos de medicamentos nem sempre são tóxicos. Por isso que tá lá, assim, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não no caso do paracetamol, mas no caso do ácido acetil salicílico. Por quê? Além do efeito analgésico e antitérmico, é um excelente antiagregante plaquetário. E aí, você está com o dengue que já promove plaquetopenia, Cara, você pede a sua hemostasia primária. Entra ou pode entrar num choque hemorrágico, promovido pelo quadro clínico do dengue. Tá bom? Agora, isso não é exclusividade do dengue. O vírus do dengue causa isso. Mas também, outros vírus também têm essa propriedade, certo? Mas, o dengue ficou tão evidenciado, por quê? Ficou na moda e em voga há muito tempo. Agora, o pessoal meio que esqueceu do dengue, por quê? Quem está na moda e em voga nesse momento é um vírus que está causando a maior pandemia mundial. Que também tem problemas correlacionados à quadra de coagulação. Tá bom? E o pessoal nem sabe o que que usa. Tem muito, né? É tempo. O pessoal vem fazendo experimentos. Aí, um fala alguma coisa, o outro fala outra. E, na verdade, algumas coisas funcionam para uns e para outros não. Certinho? Então, apenas nesse efeito tóxico ou adverso, é uma reação indesejada a uma substância com potencial tóxico. É importante enfatizar que os efeitos adversos de medicamento nem sempre são tóxicos. Apenas indesejáveis e toleráveis. Por exemplo, vai tomar um medicamento, vai te dar náusea e vômito. Enjoo. Aí você vai precisar daquele medicamento naquele momento. Tá? Você regula um mecanismo e às vezes estraga cinco. Mas, a verdade é que o custo-benefício é que você vai necessitar daquele medicamento? Sim. E aí, depois que sarou, curou, alguma coisa que é tipo, retira o medicamento e resolve os outros cinco problemas que foram desregulados. Isso acontece muito com antibiótico, né? Por exemplo, tem gente que não pode tomar clavulanato. Que é um inibidor aí de beta-lactamase e de bactérias resistentes que possuem esse tipo de enzima. Tomou da náusea, dá vômito, dá aquela sensação ruim, mas a pessoa vai precisar naquele momento, porque é uma bactéria que tem a resistência do tipo beta-lactamase de espectro estendido. Então, tem que tomar amoxilina com ácido clavulânico ou clavulin ou alguma coisa do gênero. Ok? Ah, vou mudar para cipro. Às vezes você vai para cipro, né? Cipro também vai causar náusea, vômito. Então, assim, realmente tem um efeito adverso, ok? Mas também é tolerável. E naquele momento é essencial, porque você não vai vencer essa batalha sozinho. Você vai precisar desse fármaco. Aí fez o tratamento de 7 a 14 dias, dependendo do quadro terapêutico antibiótico. Você removeu aquilo, problemas voltam à normalidade. Então, esse é um efeito tóxico ou evento adverso. Agora, intoxicação é o quê, pessoal? É uma manifestação clínica, onde eu tenho sinais e sintomas dos efeitos nocivos e também evidenciados por exames laboratoriais. Intoxicação por chumbo, intoxicação por arsênio, principalmente quem trabalha em posto de gasolina, cara. Tem muita intoxicação por chumbo, tem intoxicação por monóxido de carbono, escapamento de carro o tempo inteiro, caminhão. Quem trabalha com caldeiras, principalmente no setor industrial, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Bombeiros atuando em questão de queimadas podem ser intoxicados pela fumaça, certo? E aí, qual que é o problema do monóxido de carbono? Ele se liga à molécula de hemoglobina, promovendo uma ligação estável. E a molécula de hemoglobina, ela se liga de forma instável ao oxigênio e ao CO2. É por isso que você consegue fazer trocas gasosas, reutilizando a molécula de hemoglobina. E mesmo assim, volta e meia, ela sofre oxidação e aí o próprio mecanismo tem a forma de desoxidar essa molécula, tá bom? E aí você sofre intoxicação por monóxido de carbono. Cara, literalmente você perdeu a sua molécula de hemoglobina. Já era. Aí fica desfuncional por intoxicação por molécula de hemoglobina. E aí, se for uma intoxicação muito grave, a ponte comprometer grande quantidade de molécula de hemoglobina, você perde capacidade de trocas gasosas. Resultado, você vai desmaiar, você vai ter vertigem, você vai ter náusea, dependendo do grau de intoxicação com monóxido de carbono. Eu só estou dando um dos exemplos, tá bom? Tem outros tipos de exemplos, por exemplo, a intoxicação por chumbo, que eu falei, principalmente em posto de gasolina, a inalação daquele combustível o tempo todo. E também tem outros problemas com intoxicação, principalmente substâncias químicas, certo? É hipoclorito, cloreto de sódio, cloro, flúor. Bom, tem muito tipo de intoxicação relacionada a isso. E perca do equilíbrio fisiológico por causa da intoxicação, que promove modificações bioquímicas no organismo, que gera sinais e sintomas, que são as manifestações clínicas da intoxicação. E aí sim, levando a um risco de segurança, que é o risco inerente à substância, que é a probabilidade de essa causar efeito tóxico, dependendo das condições de exposição, certo? Por exemplo, o flúor, esse que você usa em gel dental, creme dental, em água floretada, certo? Isso aí, ele é um risco? Sim, a longo prazo. Você nem sabia disso, né? Pois é, o flúor, ele tem o efeito bactericida contra os streptococcus mutans, que causam a cárie, e os outros streptococcus da boca. Mas também, a longo prazo, a ingestão, isso aí, a longo de anos, pode causar problemas neuronais também, certo? De pouquinho em pouquinho. Então, não se recomenda engolir pasta de dente, gel dental, é muito menos uma água muito floretada. Pelo contrário, o que a gente faz hoje? Essa água que vem da estação de tratamento, ela vem floretada. E aí, chega na nossa casa, a gente coloca num filtro, que tem ali um carvão ativado, justamente para tirar essa floretação da água. Tá bom? Quase com a coluna deionizadora, para você ter uma água um pouco mais pura, e menos floretada, porque a longo prazo, isso vai causar até demência na pessoa. Né? Não à toa que já tem artigos correlacionados a pacientes idosos, correlacionados a demências ou doenças neurológicas, devido ao excessivo consumo de água floretada. Certo? E você não viu isso antigamente, porque o pessoal usava água de poço. Isso foi inserido a nível mundial, e alguns países já nem usam mais, porém o Brasil continua usando água floretada. Enfim, pessoal, tem muita coisa aí que coloca em risco. A gente tem que ficar de olho, e o conhecimento liberta em todos os sentidos. E aí, um exemplo, além dos que eu falei, é o tolueno, que é um solvente carcinogênico, ou seja, se o homem estiver exposto a ele, poderá causar câncer. Bom, em resumo, o risco dependerá principalmente da forma como a substância tóxica é armazenada, e se há uma exposição significativa do homem a ela. O formol, que é utilizado lá na sala de anatomia, é potencialmente carcinogênico. Mas por que o pessoal estuda anatomia e não sai com câncer de lá? É porque é uma substância tóxica, tem potencial carcinogênico, mas as suas exposições não são contínuas. Tá bom? Mas agride, certo? E aí o problema é quem trabalha ali todo dia, manipulando aquilo ali, aí realmente é muito complicado. Então, consequentemente, a gente pode definir a segurança como a garantia de uma substância tóxica não causar danos ao indivíduo. Por exemplo, quem está ali todo dia e vai deixar de trabalhar por causa disso? Não. Usa os equipamentos de proteção individual. Todos nós temos ele, daí a importância. Ninguém criou isso do nada. Então, o equipamento de proteção individual serve justamente para nos proteger de risco e segurança, não só de agentes biológicos, mas também de risco e segurança, agentes tóxicos, nessa questão proveniente dos estudos da toxicologia. Caso contrário, ninguém saberia o porquê de muita toxicidade que acontece por aí. E aí, por fim, toxicidade é a capacidade específica de cada substância em causar danos aos seres vivos. Tá bom? E aí, como eu falei, isso depende muito da dose. Tá bom? Então, em baixas doses pode causar menos toxicidade, em altas doses pode ser até letal, em baixas doses pode causar um efeito adverso, porém, em altas doses pode-se causar danos permanentes, né? Então, tudo depende da concentração, como diz Paracelso. que transforma uma substância farmacológica que realmente tem um efeito terapêutico em uma droga que realmente pode ter um efeito colateral ou um efeito tóxico ou até levar à morte, dependendo de algumas situações. E aí sim, toxina, aí é qualquer substância tóxica é um organismo vivo. O butox é uma toxina? É. Pode levar a paralisia, neuroparalisia e morte. Mas em uso controlado tem fins estéticos. Botox, tá entendendo o paralelo? Certo? Botox é a toxina botulínica. Certo? Então, simples assim. Veneno, em termos populares, indica uma substância tóxica de origem animal ou vegetal. E tem coisa que nem por dose você deve tomar. E aí realmente é um veneno, é uma coisa que vai dar problema. E normalmente nessas substâncias venenosas se procura um antídoto. Entrou em contato, aí tem que ter um antídoto. Seja para provocar um efeito antagônico ou um efeito antídoto nesse tóxico ou nesse veneno que foi administrado acidentalmente ou propositalmente, dependendo da circunstância no ser humano. Certinho? Então, todo efeito tóxico é indesejável e nocivo. Mas nem todos os efeitos indesejáveis são tóxicos. Eventos adversos. Náusea, vômito, tontura, os fármacos, por exemplo, ansiolíticos, os fármacos correlacionados à neurologia, a maioria deles você tem que utilizar durante 21 dias para ele promover o efeito terapêutico. E até lá vai ter muita náusea, muito vômito, muita ansiedade, muito problema. Até o organismo se adaptar a ter o efeito farmacológico, terapêutico e essa pessoa conseguir realmente ter um efeito desejável para eliminar algum efeito transtorno correlacionado a diversas doenças neuronais ou neurológicas que existem, principalmente nesses fármacos, tentando regular isso. Uma coreia, por exemplo, é aquele problema neuronal, neurológico, a pessoa tem espasmos involuntários e fica balançando a cabeça. Você já conhece alguma pessoa assim? Ou fica balançando o corpo com espasmos involuntários. Isso se chama coreia. Isso é um problema neurológico, tem que ser corrigido, mas esse fármaco vai levar, durante um tempo, até promovir uma ação terapêutica, problemas indesejáveis, como náusea, diarreia, vômito, certinho? Além disso, existem outras doenças que também, pela utilização desse tipo de fármaco, vai ter aí um efeito indesejável. certinho, pessoal? Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Está tudo certo para vocês? Certo, professor. Beleza? O senhor está passando rápido, mas não consigo copiar. Ah, tá. Hein? Eu deixei também isso aqui para vocês imprimirem, tá? Ou está aí no seu ambiente virtual. Mas olha só, pessoal, divisão da toxicologia. Então, tem várias áreas, eu já dei aqui um panorama bastante amplo, porque realmente são muitas áreas, e no nosso estudo, a gente vai focar no primordial, na base da toxicologia. Certinho? A toxicologia, ela pode ser dividida em, certo? A área ambiental, a área clínica, a área experimental e a área analítica. Certinho? Aonde a gente viu já na introdução da toxicologia, o quê? Alguns fundamentos básicos em toxicologia, que é justamente, é isso que a gente acabou de falar, em relação a veneno, efeito tóxico, efeito antagônico, antídoto, fármaco, droga, são fundamentos básicos. São conceitos básicos que a gente tem que ir sedimentando, às vezes é a primeira vez que você está entrando em contato, não tem problema, terminou a aula, vai lá e faz um mapa mental. Mapa mental é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, tá? E aí também, dentro dessa introdução à toxicologia, a gente vai ver um pouco de toxicocinética e toxicodinâmica, principalmente na aula que vem, certo? Avaliação do risco de toxicidade e efeitos tóxicos, que a gente vai começar a falar nessa aula de hoje e vai concluir na aula que vem. Mas também, essa toxicologia, a gente pode ver que ela pode ter uma finalidade social, uma toxicologia social, onde o estudo de entorpecentes me ajudam a entender que algumas substâncias devem ser evitadas pelo ser humano. Ele utiliza isso por uma escolha, não é? Então, medicamentos, drogas de abuso, principalmente, ok? E aí, medicamentos sintéticos e fitoterápicos. Ok? Então, podem ser sintetizados ou tem um efeito mais fitoterápico. Então, quem que vai estudar isso? É o ramo da toxicologia analítica, que vai analisar o efeito, a propriedade terapêutica, a toxicidade. Tem gente que pensa que chá é inofensivo. Depende da dose, da concentração e como você produz, tá? Então, cuidado com esse negócio de chá, principalmente com criança. É o que eu sempre falo. Criança é um organismo muito sensível. Às vezes, a dose que você fez um chá pra você, pra criança, pode ser overdose. Certinho? Então, muito cuidado com isso, não é? Eu sei que existe muita sabedoria popular, eu sei que existe muita coisa por trás, não é? Tem o conhecimento da vovó, tem o conhecimento da mamãe, não é? E vai passando de geração, mas não se aventure a fazer uma coisa que você não conhece. Certinho? E aí, entra também a questão nessa toxicologia analítica, que é uma das áreas da toxicologia, é analisar não só o efeito farmacoterápico, a concentração, analisar o efeito das drogas de abuso no organismo, não é? como, por exemplo, álcool, cocaína, maconha, entre outros entorpecentes, como o LSD, tá bom? Também tem aí a questão de doping no esporte, não é? Por isso que tem um exame anti-doping, da onde que vem isso? Da análise toxicológica. Hoje em dia, pra quem é motorista, tá aqui na sala, sabe que tem, que pra renovar a sua carteira, fazer o que? O exame toxicológico, certo? E aí é feito no fio de cabelo. Por que que não pode ser feito na urina? Porque na urina, ele pega um doping em até 48 horas, certo? E o ideal é, terminou de fazer o evento esportivo, aí colhe a urina do atleta, vai lá e mensura, porque você pega o doping assim, ó, rapidão, tá bom? Num teste de imunocromatografia, que é um teste rápido, você faz ali, pega o doping, pega o atleta na hora, né? Pós, é por isso que pós prática do esporte, né? Todo atleta vai lá, colhe um potinho de urina e entrega no comitê anti-doping, principalmente nas Olimpíadas. E aí, esse comitê anti-doping faz ali o teste rápido, detectou alguma droga de abuso, alguma droga estimulante, obviamente, este atleta vai ser o que? Barrado pelo teste doping, pode perder posições, pode ser punido, enfim. No caso dos motoristas, por que é feito no fio de cabelo, gente? Porque o fio de cabelo, ele demora um mês para crescer um centímetro. Então, quando eu arranco um fio de cabelo desse paciente e ele tem pelo menos uns 5 a 10 centímetros ou mesmo que seja baixinho assim, tá bom? Essa primeira concentração aqui já está, se tiver algum entorpecente, ele fica ali por meses no fio de cabelo, tá bom? E é por isso que, principalmente caminhoneiro, ou motoristas de ônibus, eles têm ali vidas envolvidas nesse processo de transporte e aí é muito sério. Então, assim, muitos para manter ele acordado usam drogas estimulantes e quando acaba o efeito acabam dormindo no volante, capotando, provocando um acidente. Então, para ver se ele não está tendo essa prática que é hoje considerada ilícita, é feito na renovação da carteira ou anualmente o exame toxicológico para motorista, tá bom? Que é enquadrado não no doping de esporte, mas na toxicovigilância, ok? E farmacovigilância. E aí, de vez em quando, a gente encontra alguns usando cocaína, heroína, maconha e etc. Para concurso público também, o que eles pedem é o toxicológico de fio de cabelo, de urina não serve não. Justamente por causa disso, urina é feita para doping, você sai ali do comitê olímpico já com a urina e deixa lá no antidoping. Se tiver tudo certo, não tem problema nenhum. Porque a urina, a depuração toxicológica dela é muito rápida, até 48 horas já acabou. Certinho? Agora, o fio de cabelo não. Esse aí é mais seguro, é feito por espectrofotometria de massa, tá? É um pouco mais caro por causa disso, porém, a segurança, a janela, não é? Ela é muito mais apurada em relação a isso. Certinho? Além de trabalhar nessa toxicologia analítica, onde você pode trabalhar em indústria farmacêutica, em laboratórios clínicos, em laboratórios toxicologia e até laboratórios de alimento, não é? Para analisar a microbiologia de alimento ou a toxicologia, não é? Dentro desse âmbito aí, para ver se tem alguma toxina que causou a intoxicação alimentar num público X. Tá bom? Então, isso tudo são eventos analíticos toxicológicos. Certinho? e eu tenho também a toxicologia ambiental, por que não, né? Dentro desse âmbito, desse parâmetro. A toxicologia ambiental, né? Aonde eu vou analisar justamente a questão dos agrotóxicos, o impacto disso no ambiente, né? Por exemplo, a mineração, né? Se tal ou não utilizando chumbo que é proibido e às vezes eles utilizam chumbo pra separar ali o ouro do fragmento rochoso pra ter o ouro purificado. Isso não somente intoxica o garimpeiro, como intoxica o rio, os peixes e os consumidores desse peixe. Aí entra no efeito biológico de cadeia alimentar. O peixe já tá intoxicado, o ser humano que comer aquilo ali vai ficar mais intoxicado ainda. Tá bom? Então, realmente é um efeito escalável dentro da toxicologia, principalmente se o tóxico for lipossolúvel. Certinho? Então, dentro dessa toxicologia ambiental, posso avaliar contaminantes ambientais e domicil... 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 sanitários, né? Contaminantes dos alimentos, no caso aí do botulismo, entre outros, salmonellose, né? intoxicação alimentar por salmonella, a toxina da salmonella, tife, podendo causar febre, tifoide, diarreias, vômitos e até manipulação de mão. Você sabia que na sua mão tem estafilococcus? Que é uma bactéria que possui toxina epidermolítica, toxina enterotoxigênica, tá tudo aí na sua mão. Aí, de vez em quando, você fica chupando o dedo, né? E aí tem uma diarreia e não sabe por quê. Toxina epidermolítica de estafilo. Por isso que é tão importante você lavar as mãos antes de comer ou antes de manipular alimentos. Simples assim, tá, gente? A nossa própria microbiota normal é capaz de nos intoxicar se a gente não tomar cuidado. E tem gente que fica por aí, né? E não observa esse tipo de tratamento, obviamente, de cuidado, obviamente, que vai que se intoxica, né? E vai ter problemas gastrointestinais por causa disso. Plantas ornamentais, né? Tem plantas ornamentais que possuem toxinas. E aí, de vez em quando, um entra em contato e se intoxica. Animais peçonhentos, né? Como escorpião, aranha, cobra, certo? O que são animais peçonhentos? Que tem peçonha, que tem veneno no seu conteúdo. Ok? E esse veneno, ele tem um efeito toxicológico no ser humano. Causa agressão. No mínimo, vai causar necrose. Certo? No mínimo. E avaliação dos riscos de toxicidade. Ok? E é isso tudo na toxicologia ambiental. Uma outra área também é a toxicologia clínica. Que é uma área que realmente me encanta muito porque eu sou da área clínica. Certo? E aí, vem a prevenção de intoxicações em relação a fármacos, tratamento de paciente intoxicado. Como reverter isso? A gente vai ver um caso clínico nessa noite. Tá bom? E análise toxicológica de emergência. Chegou alguém intoxicado com a substância. O que eu tenho que fazer? Tá? A gente vai falar sobre isso. e serviço de toxic vigilância e análise toxicológica. Tá bom? Então, essas são as áreas de atuação na toxicologia. Toxicologia analítica, que tem um papel social e analítica para desenvolvimento de novos fármacos, drogas de abuso, análise de doping, enfim. É toxicologia ambiental que ajuda a prevenir a contaminação do ambiente e o ser humano se contaminar com esse ambiente contaminado também. E tem aí a toxicologia clínica. Principalmente, depois de intoxicado, como que eu vou reverter isso? Mas não só isso, como evitar esse tipo de intoxicação? Porque o próprio fármaco que cura, dependendo da dose, ele também pode o que, gente? Matar. Tá bom? Então, isso tudo entra aí na toxicologia clínica, certinho? E aí, vamos para alguns exemplos. Quem não conhece esse campeão aí, né? É o famoso Aranha, né? Anderson Silva, campeão aí UFC. Infelizmente, ele foi, né? Ele teve uma carreira brilhante e aí, por fim, ele teve aí alguns eventos, acabou caindo no doping. E caiu meio em descrédito, tentou voltar, e é por isso que hoje você não vê muito falado dele. Tá? Mas, ele já passou aí por esse doping e foi acusado como positivo. Bom, em 2015. O exemplo dos bombeiros que eu citei para você. Bombeiro sofre muita intoxicação por monóxido de carbono e outra substância. Monóxido de carbono obviamente vem das queimadas, não dessa queimada ambiental que libera aqui dióxido de carbono que é o CO2, mas principalmente daquelas queimadas, por exemplo, explodir uma fábrica, né? E ali tem material sintético que gera aquela fumaça preta, aquilo ali é monóxido de carbono. Então, dependendo de onde eles vão, eles têm que ir com aquela máscara de oxigênio se proteger porque além do grau de desidratação promovido pelo calor, tem o grau de intoxicação promovido pelo monóxido de carbono. E aí, às vezes, a gente atende casos de bombeiro que chega inconsciente, né? Ou até enquadro ali muito grave no hospital por causa dessa intoxicação com monóxido de carbono. E aí, tem pessoas que, eu estou citando o exemplo do bombeiro, mas a pessoa que está ali diretamente num incêndio residencial, ela também é intoxicada. Até que o bombeiro chegue, tira ela dali, é por isso que aconselho a pessoa ficar o quê? No chão, se ela não consegue sair, fica no chão porque ali é o ar menos tóxico que você vai ter. Se ficar em cima, todo o ar de queimada vai para cima e intoxica e você intoxica mais rápido. Certo? Então, a recomendação é essa, colocar uma toalha no rosto, principalmente molhada, e ficar deitado no chão até procurar um local ou algum socorro que possa tirar dali. Certinho? Então, exemplo de intoxicação por monóxido de carbono. E aí, a nossa área, perícia criminal, toxicologia forense, aí entra toxicologia não só forense, mas também departamento de narcóticos, entre outras áreas que um perito criminal pode atuar. Certinho? Então, um evento da pessoa foi morta suspeita de envenenamento. Então, aí vai se descobrir através da autópsia desse corpo a substância que provocou o envenenamento, por exemplo. certo? Esse é só um dos exemplos, tá bom, pessoal? Além disso, dentro dessa área de pesquisa aí, pode se pesquisar o alimento envenenado, ou a toxina que provocou intoxicação em larga escala no paciente, em um grupo considerável de pessoas, certinho? Entre outras N situações que aí a toxicologia forense pode entrar, ou a toxicologia criminal também pode entrar para fazer essa análise toxicológica, tá bom? Seja para um doping ou também seja para o advento aí de conduta ou toxicovigilância ou toxicologia farmacológica que a gente viu. E aí tem aplicação clínica disso aí também, não é? Há muito se preocupou com clostridium botulino causando ali principalmente eventos que estavam ali correlacionados ao consumo de alimentos em conserva. Você sabia disso? Que esses alimentos em conserva tem que ser vendidos assim, olha, em recipiente transparente para você ver justamente se aquilo ali está turvo, se está em bom estado ou não. E normalmente essas tampas que vem vedando vem com lacre, que é vedado a vácuo. Por quê? Se tiver algum micro-organismo ali dentro ele vai fermentar, vai produzir gás e vai explodir aquela tampa. Então não vai entrando na onda aí de pegar coisa que está com tampa frouxa no supermercado não, porque você está diante ali de um potencial risco de contaminação por clostridium botulino ou outro tipo de bactéria que vai te dar problema. Esse tipo de recipiente em lata aqui já nem é muito utilizado, porque enquanto está bonitinho assim você pode consumir, beleza? O problema é que isso aqui é uma lata dura, se tiver alguma contaminação ali não vai abaular, ok? E aí o que eles tentaram amenizar é tentar consumir essa lata com uma tampinha que tem um lacre, quem já viu isso aí tem muito, principalmente dessas aqui, e aí obviamente porque se produzir o gás ali essa tampa vai explodir e aí evidenciando a contaminação por micro-organismo e qual que é o problema disso aqui pessoal? Clostridium botulino não é? Isso causa uma intoxicação que gera morte na pessoa botulismo certo? Mas estudando essa toxicologia a toxina botulínica obviamente ela tem também um sentido neuroparalisador que pode ser usado por fins de estética colocada em posições corretas em locais corretos promovendo ali um efeito harmonizante contra os sinais de expressão do tempo certo? E da onde que veio esse conhecimento? Estudos de toxicologia peraí começou com questão do alimento descobriu uma coisa muito eficaz que já promoveu uma revolução na microbiologia e no envasamento da indústria alimentar é por isso que você vê hoje os alimentos da forma como eles são expostos tem um porquê não é frescura não é nada é correlacionado a isso mas tem um porquê né? E aí além disso os estudos também avançam no sentido da estética e do benefício humano mesmo através desse dessa injeção de butox toxina botulínica inibindo aí então não é a acetilcolina não é que é um neurotransmissor que promove aí não é o estímulo de contração muscular e a pessoa vai ficando com aquela face hígida não é e aí quando eu coloco a injeção de toxina botulínica né essa toxina botulínica tem um efeito não é antagônico a inibitório da acetilcolina e aí o músculo relaxa e a pessoa fica harmonizada facialmente falando tá vendo então esses estudos da toxicologia ajudam muito não só compreender o efeito patológico citopatológico é da substância tóxica mas como utilizar isso como a gente viu no primeiro estudo de Paracels em 1450 a 1500 ele falando que é a dose que determina realmente um efeito benéfico ou maléfico ok a mesma toxina que mata pode provocar também efeitos estéticos certinho e obviamente quem conhece essa fruta aí pessoal vamos ver se vocês estão bons de reconhecimento qual que é o nome dessa fruta aí fala pra mim carambola você comeria carambola não gosto tá no caso seu é porque não gosto mas quem gostava disso aqui deixou de comer ou não sabe porque ou do que eu estou falando pessoal pode falar já comi quando era criança mas ouvia dizer que fazia mal não sei direito o motivo mas acabei parando de comer mesmo isso tá vendo eu também sofri esse mesmo episódio eu gostava muito dessa e gosto até hoje dessa fruta ela tem um sabor é uma propriedade que agrada o meu paladar como a gente viu aqui tem pessoas que não gostam tem pessoas que gostam tem pessoas que comeram quando era criança e ouviu falar que tem algum problema em comer carambola e deixaram de comer também passei por esse processo a carambola ela tem efeitos que promovem o emagrecimento é um efeito benéfico promovem o emagrecimento promovem o controle intestinal fibras que são realmente essenciais ela tem um efeito benéfico problema gente é que estudos recentes comprovaram que essa fruta tem uma toxina chamada caramboxina e é uma toxina nefrotóxica então assim o nefropata jamais pode utilizar esse tipo de consumo certo no entanto as pessoas que não sofrem ou não tem propensão a sofrer com nenhum caso de síndrome nefrótica ou coisas do tipo pode fazer um consumo moderado e eles não estimulam a fazer um consumo contínuo é porque isso aqui tem época quando dá a pessoa quer comer muito então assim não é recomendado também mas ela tem sim as propriedades que podem ser utilizadas aí sim descobrindo isso tudo por que não se ela tem uma propriedade tão forte no emagrecimento por que não usar propriedades toxicológicas perdão a propriedade dessa substância que promove o emagrecimento da carambola e será que a caramboxina além de problemas nefropáticos ou nefrotóxicos ela também pode ter algum outro advento ou ainda ser utilizado em alguma outra de alguma outra forma no organismo então o que que falta falta ciência falta pesquisa e obviamente a gente vai avançando dia após dia nisso por isso que quando eu era criança eu comia muito e hoje eu evito comer porque realmente ela tem um efeito nefrotóxico a longo prazo então pra que que eu vou me arriscar mas que realmente tem uma palatabilidade muito boa que agrada e hoje na área da cosmética tem até creme de carambola porque tem um cheiro muito bom certo então tem todas essas propriedades tem muita coisa que a gente tem que descobrir então é só um exemplo aí por exemplo de análise toxicológica ambiental certinho quem nunca agora eu vou pegar vocês quem nunca ou quem não gosta né então assim café é uma bebida paixão nacional aí eu eu realmente eu não gostava muito de café hoje eu aprecio muito né então a questão assim eu acho que é de gosto mesmo é de apreciar principalmente numa boa cafeteria gente tá eu não falo qualquer cafezinho esse cafezinho aqui do copinho realmente é só pra sanar aquilo que eu falei quem nunca né né e o café por incrível que pareça ele tem propriedades medicinais tá bom e não é porque eu gosto que eu tô falando se não eu descobri isso depois tá por estudos de toxicologia farmacologia né ele tem propriedades aí que ajudam na prevenção do AVC né de problemas cardiovasculares e até na regulação da pressão arterial sem falar que dá sensação de prazer e estímulo ao mesmo tempo o que você não pode fazer é consumir em excesso mas associado a situações que você requer ou chama um café realmente é muito bom né principalmente nessa condição aqui ó certinho agora o que eu quero chamar a atenção né falei o benefício do café mas eu quero chamar a atenção pra isso aqui ó quem nunca tomou um cafezinho nesse copinho de plástico que atire a primeira pedra pode ser que tenha alguém aqui na sala hoje que nunca tomou eu respeito a sua opinião mas a maioria das pessoas que estão aqui já tomaram café em copinho de plástico do jeito que estou mostrando aqui pra você igual essa moça que tem as unhas muito bem feitas está tomando um cafezinho aqui no escritório ou lendo alguma coisa tá bom por que que eu estou demonstrando isso aqui pra você este recipiente plástico quando aquecido aí não interessa se é café se é chá se é água quente apenas mas o fato é que isso aqui quando aquecido ele libera uma substância tóxica e carcinogênica tá bom pessoal e aí você vai e faz aquele movimento dá aquela sopradinha e engole esse negócio tá bom então por isso que eu perguntei quem nunca tá vendo que eu conheço é o pincenol não é professor exatamente exatamente e aí isso aí é o que a gente conhece tá então assim por estudos que já foram feitos então deve ter mais coisa não sei né mas o fato é que galera pega esse copinho aqui pra você beber água gelada chá gelado qualquer outra coisa mas não usa nada quente nele não né eu coloquei o café aqui mas extrapola pode ser café quente pode ser chá quente água quente qualquer outra coisa quem é que você colocar aí e tomar tá bom independente de ser copinho ou copão o resultado é o mesmo certo ah pessoal vou usar isso aqui só pro beber refrigerante você já estudou as propriedades toxicológicas do refrigerante no organismo não então depois dá uma lidinha de curiosidade tá mas eu só vou falar que pra cada copo de refrigerante que você toma você tem que beber 52 copos de água pra neutralizar o efeito tóxico do refrigerante no seu organismo simples assim tá bom e aí pessoal só quero alertar né pra esta situação aqui uma outra situação que o brasileiro gosta churrasco na brasa quem nunca hum problema que é a gordura não é da picanha da alcatra que você gosta de um dedo né de gordura ou do contra filé ou da esqueci o nome da carne agora ah depois eu lembro mas a gordura bateu na brasa defuma é por isso que dá aquele cheiro característico que te atrai de longe quem nunca passou aí perto de um churrasquinho falou assim nossa contato meu churrasco é a defumação da gordura naquela brasa quente do carvão promove aquele cheiro característico que atrai muita gente que dá aquele gosto e odor característico do churrasco é muito bom não é gente só que também tem efeito toxicológico carcinogênico no organismo você não vai deixar de comer churrasco só também não precisa comer todo dia galera tá bom o que a gente estudou lá atrás no início dessa aula não é que o efeito biológico depende da concentração que você é exposto então não fica se expondo o tempo inteiro vou tomar num copinho de plástico quando não tem mais nada pra você tomar você não vai tomar na mão então aí você usa isso daqui mas uma vez quando não tem a possibilidade de colocar numa xícara de porcelana de pedra sei lá que coisa de madeira qualquer coisa menos plástico certinho então aí você vai fazendo as substituições e aí eu sempre falo conhecimento levando qualidade de vida e levando a libertação da pessoa porque se você não tivesse esse conhecimento você ia caminhar passos largos a uma intoxicação futura é ou não é é simples assim então conhecimento liberta galera certinho então áreas de atuação a gente já falou um pouquinho sobre isso mas aí tem a toxicologia ambiental profissional olha só o tanto de área que o profissional que atua dentro da área toxicológica pode fazer toxicologia ambiental que estuda os efeitos tóxicos de agentes químicos presentes no ambiente agrotóxicos entre outros agentes químicos contaminação por radiação que é um agente químico seja na atmosfera na água exemplo garimpo no solo exemplo efeito de agrotóxicos entre outras substâncias que contaminam o solo um exemplo disso são os lixões por que que eu tenho que fazer uma laje um aterro um acompanhamento daquilo ali porque vai gerar um impacto ambiental toxicológico se não controlado isso aí vai contaminar nem só o freage contaminam pessoas e pode causar problemas neurológicos entre outras coisas né então ou até contaminar alimentos porque se contamina um rio por exemplo aquele acidente de brumadinho que atingiu grande parte daquele córrego do feijão aquilo ali está contaminado até hoje com rejeito de tanta coisa que vai acabar com o meio ambiente né então e também na questão alimentar isso aí pode acabar também então isso aí pessoal que a gente tem que analisar tá e aí a gente vai pensando nessas possibilidades toxicologia de alimentos né então estuda a substância tóxica presente aí no alimento como a gente viu aí toxina botulínica entre outras toxinas né por exemplo a salmonella né os estafilococos liberando aí toxina enterotoxigênica na contaminação dos alimentos principalmente aquele alimento que você come duas horas depois você tem que sair correndo cara aquilo ali é contaminação por estafila tá bom agora a salmonella não deixa barato não tá você vai realmente evoluir para um quadro neurofisiológico de febre tifoide que pode né ceifar a vida da pessoa certinho a área de atuação então na toxicologia de medicamentos que estuda as reações adversas de medicamento em doenças em doses perdão terapêuticas intoxicações mas acidentes acidentais ou intencionais a toxicologia social que entra a questão de drogas de abuso psicoativas como álcool cocaína LSD né entre outras e toxicologia ocupacional onde estuda substâncias envolvidas no ambiente de trabalho como eu citei caldeiras indústrias intoxicação imposto de gasolina intoxicação na profissão do bombeiro né entre outras profissões que estão diretamente ligadas ali ao uso de agentes químicos ou físicos que promovem a intoxicação expondo do trabalhador entre a medicina ocupacional considerando os limites seguros e observando sinais e sintomas é o pessoal da farmácia que às vezes vai trabalhar na indústria com certeza você vai ter que fazer um exame periódico de contaminação ali dependendo de onde você for trabalhar com arsênio ou uma desbiose intestinal alguma coisa que pode acontecer ali com você em situações de trabalho não é e são só um dos exemplos a mais de tudo aquilo que eu já citei certinho o pessoal aí que vai trabalhar com pesquisa contaminação aí com alguma coisa tipo brometo dietídeo vai trabalhar na área de biomol contaminou com brometo dietídeo cara isso é altamente carcinogênico então tem que ter biossegurança tem que ter cuidado primeiro para eu ter cuidado de biossegurança eu tenho que ter conhecimento então isso liberta e aí caso aconteça algum acidente nós temos os centros de toxicologia no Brasil e aí olha na região norte nós temos em Manaus e Belém realmente uma região muito desassistida região centro-oeste que também é desassistida ao meu ver nós temos aqui em Campo Grande que é Mato Grosso do Sul Cuiabá Mato Grosso Goiânia e Brasília certo na região sul também poucos temos aí em Curitiba Londrina Maringá Cascavel Florianópolis e Porto Alegre certo na região nordeste principalmente na região de zona da mata nós temos aí até um pouco mais em Fortaleza Natal João Pessoa Campina Grande Recife Salvador Aracaju e Terezinha e a maior parte se concentra aqui obviamente na região sudeste Minas São Paulo e Rio tá bom onde a gente tem aí muitos centros pra que que servem esses centros eles ficam em aberto durante 24 horas sete dias por semana ou seja sempre vai ter um pessoal de plantão ali pra atender uma ligação a pessoa contaminou a pessoa intoxicou e normalmente a orientação é os primeiros socorros encaminham para o hospital pessoal eu já falei pra você nem liga vai direto pro hospital tá bom esse tempo aí de você ligar e buscar uma informação vai direto pro hospital 10 15 minutos que seja é importantíssimo pra você salvar uma vida de intoxicação taca dentro do carro some nem chama ambulância não tá bom vai pro hospital vai pro pronto socorro porque lá é o destino em que todo o centro vai enviar pra você centro de toxicologia do Brasil no Brasil tá com suspeito de intoxicação vai pro hospital certo não espera não espera pra ver o que vai dar vou beber leite vou esperar não faz isso vai direto pro hospital tá bom e aí um exemplo né caso clínico aqui pra gente provocar colocando em prática o nosso conhecimento então eu faço a seguinte pergunta você conhece algum caso de intoxicação que já aconteceu na sua família ou na sua casa não é então realmente quem já passou por essa situação sabe que é uma situação delicada é uma situação que realmente requer uma uma agilidade e que mesmo que você tenha conhecimento na hora parece que esse conhecimento desaparece é por isso que eu falo em caso de intoxicação né familiar ou de parentes ou de vizinhos taca no carro e leva pro hospital pronto socorro é o destino tá bom todo minuto é essencial e aqui eu cito um exemplo né que é provocado pela própria literatura do seu livro que é de acordo com o sistema nacional de informações toxico farmacológico esse censo foi feito em 2012 mas naquela época já tinha cerca de 27% de crianças menores do que 5 anos tiveram intoxicação medicamentosa no Brasil gente todo medicamento deve ser mantido longe do alcance das crianças criança é curiosa ela vai colocar na boca ela vai fazer alguma coisa que esse medicamento não deixa próximo tá bom coloca longe tem vezes que você colocando longe no alto eles ainda sobem pra pegar curiosidade certo e aí é muito triste quando você já está ali no pronto socorro tentando reverter porque realmente a situação já tomou conta certinho então o caso clínico aqui que é apontado é o Guilherme né lá no seu livro tá falando dessa criança aqui o exemplo o Guilherme viu ali um frasco de paracetamol a mãe enquanto foi tomar banho o Guilherme foi lá estava ao alcance dele ele pegou o frasco de paracetamol 200mg tem aí o uso no caso aqui do genérico é um uso aí adulto e pediátrico por via oral então vai determinar aqui a dose né e aí obviamente o gosto de frasco vermelhinho gosto de frutas o que ele pegou abriu tomou gostou e bebeu tudo né e aí obviamente a mãe saiu do banheiro já encontrou o filho num estado muito deplorável ali e é por isso que a gente né eu estou exemplificando aqui com paracetamol né mas aí tem observar por exemplo a concentração observa que esse de uso de criança já tem uma concentração bem mais baixa do que o uso adulto certinho e tem a mesma indicação não é e eles estão vindo agora com frascos né com tampa de segurança criança não dá conta de abrir isso aqui não certo tem que ter uma pressão tem que ter ali todo um um psicotécnico né pra abrir esse frasco aqui ok então justamente pra isso porque realmente criança põe na boca e tenta tomar isso aqui certo e não é só isso aqui isso aqui é um dos exemplos que a gente tá provocando aqui pra exercitar um pouco o nosso conhecimento certinho e aí olha só Guilherme tomou isso daqui ficou ruim em questão de minutos náusea vômito né é e aí a mãe verificou que o frasco estava vertido e ele tinha tomado praticamente todo o conteúdo do frasco certo porque realmente tem uma saborização ali né que disfarça o gosto amargo do remédio justamente porque tem um uso pediátrico e aí o Guilherme tomou ficou ruim né porque ele o paracetamol ele tem uma absorção muito rápida certo e aí já começam ali os primeiros sinais e sintomas e aí eu pergunto por que que ele começou a sofrer náusea e vômito a substância irritou a mucosa gástrica intoxicação então assim a substância em si ela é absorvida rapidamente né e aí o efeito de primeira passagem é no fígado certo e aí no fígado o paracetamol ele já começa a ser metabolizado tanto é que quem faz ingesta de álcool não pode tomar paracetamol tá bom porque vai dar ruim certo então nessa situação aí por que o fígado ele tenta metabolizar e neutralizar o efeito do álcool aí a pessoa toma paracetamol vai dar ruim certo no caso do Guilherme tomou paracetamol né e aí o paracetamol de rápida absorção e aí já começou o efeito de primeira passagem e ele em alta concentração como foi o caso da dose elevada né ele provocou né o efeito hepatotóxico aqui no Guilherme aí daí náusea vômito quase que instantâneo que é um efeito realmente hepatotóxico ao fígado e aí nesse caso aí lá no livro ainda fala que a mãe ligou para o centro de toxicologia né de referência da cidade né orientaram ela levar no pronto-socorro é por isso que eu falo tá com suspeito de intoxicação não liga não já leva logo tá porque esse tempo que ela gastou ligando aí no mínimo foi uns 20 minutos que ela perdeu e aí tem o transporte até que chega no pronto-socorro porque a conduta no pronto-socorro gente é a mesma é lavagem gástrica e é gastro é intestinal e fazer o uso de um antídoto caso eu já tenha o remédio como a mãe viu que era paracetamol a conduta do médico no pronto-socorro foi justamente essa já chegou intoxicou bebeu levou frasquinha ali de paracetamol o que que o médico fez submeteu o Guilherme a um exame de sangue para medir a concentração de paracetamol plasmática tá na mesma hora chamou o laboratório enquanto estava ali fazendo lavagem gástrica o cara do laboratório já colhe aquilo ali né para fazer a dosagem de paracetamol circulante porque isso aí vai determinar o grau de intoxicação e a conduta médica a partir de então e aí o médico nem espera sair o resultado do paracetamol dosado lá no laboratório porque colheu o sangue o sangue precisa de coagular ou se for no plasma no mínimo vai ter mais 15 minutos de centrifugação depois o tempo da análise na automação nada nada é uma hora uma hora e meia para sair esse resultado quando não é mais dependendo da complexidade da determinação ou da habilidade tecnológica do centro diagnóstico certo e aí pessoal enquanto isso o médico aplica o antídoto certo tem antídoto para isso tem então o que você faria leva direto para o pronto-socorro pronto-socorro resolve nesse caso de intoxicação é igual que as meninas engoliu moeda vai ligar para fulano ciclano leva logo para o pronto-socorro porque gente o movimento peristáltico ele fica ali em 30 minutos ali no estômago depois que o negócio vai descer às vezes pega até no esôfago faz uma endoscopia ali é mais fácil retirar enquanto está no estômago ou no esôfago do que depois ter que abrir a barriga do menino para destravar estranho se esse negócio fica travado lá tá bom se eu falo de substância sólida não espera não vai para o pronto-socorro some vai para lá agora caso de intoxicação também não espera não vai para lá porque vai fazer uma lavagem gástrica vai dosar vai analisar e vai aplicar um antídoto se for o caso como nesse caso aqui do Guilherme foi intoxicado por paracetamol e aí no caso do paracetamol para você entender um pouquinho mais as doses de paracetamol consideradas tóxicas para o adulto são de 6 a 7,5 gramas tá então mas a partir de 5 gramas por dia pode causar problema hepático isso é muita coisa tá bom a gente estava falando lá em miligramas você vê que a dosagem do frasco lá é em miligramas 200 miligramas então para você chegar a 6 a 5 gramas por dia você tem que tomar muito paracetamol certo e aí realmente 5 gramas por dia pode causar já problema hepático agora uma dose acima 6 a 7,5 aí sim pode causar lesões hepáticas levando o indivíduo a 4 cirrógicos e morrendo em questão de dias ok isso no organismo adulto agora olha na criança o tanto que é sensível em crianças doses acima de 150 miligramas adulto é a partir de 5 gramas criança dose acima de 150 miligramas quantos miligramas tinha o fármaco que o Guilherme tomou 200 miligramas por ml e em criança dose acima de 150 miligramas por quilo então se o Guilherme tinha aí né 10 quilos que aí já é uma criança aproximadamente nessa estrutura aqui o máximo que ele podia ingerir ali era 1,5 gramas tá e isso seria o que uma dose já que causa intoxicação certinho se for um bebê ali de 3 4 5 quilos isso aí cai para 750 miligramas então um frasco inteiro daquilo ali se cada ml tinha 200 miligramas aí um frasco daquilo ali tem 50 ml então você pode esperar que realmente é uma intoxicação vindo por aí e por isso que a conduta do médico foi essa ele nem esperou o resultado do laboratório lavagem gastrointestinal para não absorver o resto que ainda estava por ali agora o que absorveu eu vou tentar controlar olhar o sangue para ver a quantidade né de paracetamol circulante e antídoto que é utilizado nesse caso a N-acetilcisteína que é um fármaco usado como mucolítico né ou seja é tá ali com catarro no pulmão né um charampinho mesmo acetilcisteína certo tá ali com catarro no pulmão de vez em quando toma isso aqui né pra quebrar aquele muco e diluir um pouco daquele catarro no pulmão mas também nesse caso ele serve de controle para intoxicação do paracetamol que aí tem um efeito antídoto certo contra o paracetamol e aí aplicou isso aí né no Guilherme certinho para o efeito antídoto e aí obviamente né a análise laboratorial mostrou realmente que tinha uma dose considerável que já tinha sido absorvida certo porém é pela lavagem gás que o tempo que foi conduzido é e a administração do antídoto logo em seguida duas horas depois foi dosado novamente aí percebeu que isso já estava diminuindo e aí o Guilherme pôde retornar em casa sem ficar internado que é o melhor né você ficar internado pode correr de infecção de um monte de coisa então o que determinou isso daqui pessoal a agilidade poderia ter sido até mais rápido se tivesse ido direto para o hospital por isso que eu falo nessa questão aí não liga não já vai direto resolve sua vida tá bom na próxima aula e eu não estou concluindo eu vou passar alguns exercícios aqui agora junto com vocês a gente vai falar sobre toxicocinética e toxicodinâmica tá bom para entender um pouco mais desse efeito no organismo agora que você já foi introduzido a matéria tá bom espero que você tenha gostado agora vamos exercitar um pouquinho do aprendizado questão número 1 isso aqui está lá no seu livro tá já estou gabaritando aqui para você para você já ir aí exercitando questão número 1 então quais sintomas a seguir fazem parte do quadro clínico da intoxicação por paracetamol a gente viu que foi o que náusea e vômito teve febre até contraditório porque o paracetamol ele ele é usado para cortar a febre não é então falso náusea sim verdadeiro dor de cabeça se ele também tem efeito analgésico não vai provocar nesse caso falso e vômito verdadeiro então nessa situação aí o que letra D as alternativas corretas são 2 e 4 certo letra D e aí a justificativa alternativa correta é letra D por que alternativa 2 e 4 estão corretas pois náusea e vômito são os principais sintomas de intoxicação por esse medicamento que é o paracetamol devido ao que a hepatotoxicidade que ele causa ele é de absorção quase instantânea e já tem um efeito de primeira passagem no fígado tá bom o fígado já começa a reação com ácido aracidônico glicurônico e começa a produzir um efeito secundário farmacológico e esse efeito ele tem propriedade em grande quantidade de hepatotoxicidade é por isso que quando ingerido em alta concentração o paracetamol é considerado hepatotóxico e causa náusea e vômito como primeiro sinal e sintoma clínico porém em doses controladas e indicadas ele tem um efeito farmacológico farmacoterápico que é o analgésico e analgesia e o antipirético que seria o antitérmico tá bom certinho número 2 complete as lacunas o centro de assistência toxicológica presta um atendimento 24 horas como a gente viu por dia durante 7 dias por semana não é pessoal e o papel desses centros é fornecer o que para que pessoas para que possam ajudar pessoas intoxicadas fornecer informações e orientá-las a procurar o que um pronto-socorro um atendimento médico enfim qual a lacuna ou qual a letra que preenche aqui em sequência corretamente 24 horas 7 dias informações e atendimento médico letra C tá bom e aí esta é a alternativa correta o centro de assistência toxicológica no Brasil como a gente comentou presta um atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana se você ligar agora lá tem alguém para te atender o problema é como eu falei ninguém te perder tempo ligando vai direto para o hospital resolve sua vida porque ele vai te mandar para lá tá bom é o máximo que você pode fazer é no meio do caminho ligando para ver se tem alguma coisa a mais que você possa fazer é hoje com o advento celular você pode fazer isso enquanto alguém vai conduzindo ali é o carro então o papel desse centro é formar informações que possam ajudar pessoas intoxicadas e orientá-la a procurar o atendimento médico certinho e as vezes acontece até com a gente pessoal né então teve um dia que eu fui eu acabei de chegar do almoço estava cansado eu fui lá no repouso da empresa beber água e tomar um remédio eu estava tomando remédio para gastrite olha só que ironia e aí eu fui é eles estavam lavando o filtro com hipoclorito e eu não vi cara é aqueles filtros de galão de 20 litros que você vertia por cima e eu não vi literalmente cheguei correndo taquei lá o copinho de plástico enchi de hipoclorito pensei que era água coloquei o remédio na boca e já dei duas goladas no retrem nossa na primeira golada já fui regurgitando e é muito ruim né ali de imediato eu já fui direto para o médico e aí eu já aí o médico já avaliou tudo passou ali os medicamentos e não teve maiores sequelas mas acontece com qualquer um e a gente tem que estar preparado não só para conduzir o próximo como a nós mesmos em situações como essa número 3 um toxicologista trabalha realizando análise de amostras provenientes do departamento de polícia científica sua função é identificar substâncias que possam ajudar a solucionar crimes em que divisão de toxicologia ele atua tá então é solucionar crime toxicologia forense e tem toxicologia forense aqui não mas a toxicologia forense é uma área da toxicologia analítica ela não é experimental ela não é clínica nem médica nem ecotoxiquina porque não está trabalhando com ecologia natureza nem nada disso então analítica letra A tá bom e resposta pois a divisão toxicologia que se dedica a analisar as amostras com finalidade médico legal é analítica e aí pessoal duas dessas questões que a gente analisou aqui são questões lá do seu pós-aula tá bom tá no seu livro mas também tá lá no pós-aula ok então depois já entra lá e já faz pra você já ganhar sua pontuação no ambiente virtual e essa aqui são as questões de pré-aula certo os centros de toxicologia no Brasil prestam atendimento às pessoas intoxicadas 24 horas por dia fornecendo informações sobre diversas substâncias e seus efeitos toxicológicos sobre esses centros considere as seguintes afirmações número 1 estão centralizados na região sudeste a gente viu que não é no Brasil todo tá bom número 2 são coordenados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária tudo que se reporta a fármaco alimento tudo passa pela Anvisa então verdadeiro além de atenderem os casos de intoxicação oferece também treinamento sim além de atendimento à população também oferece treinamento à população e à profissionais de saúde tá bom então verdadeiro então é correto que se afirme em 2 e 3 alternativa letra A simples assim tá bom mais uma aí a penúltima né o exame antidoping tem função de detectar na urina substâncias artificiais que promovam maior rendimento do atleta durante a competição assinale alternativa que possua a divisão da toxicologia que realiza esse tipo de exame em e sua respectiva definição então toxicologia analítica não é pessoal experimental fica mais para pesquisa e é responsável por avaliar efeitos tóxicos dos toxicantes será que a letra A analítica é responsável por identificar e quantificar toxicantes em fluidos biológicos experimental não é clínica não é ou a letra A ou letra C nesse caso letra C porque eu estou falando de fluidos biológicos no antidoping tá bom A toxicologia é uma ciência multidisciplinar e por isso alguns termos foram padronizados como a gente viu e analisou a fim de facilitar o seu entendimento e estudo assinale a alternativa que represente corretamente a definição de cada um dos termos apresentados escolha uma antídoto é um agente tóxico de baixa toxicidade não né fármaco é uma substância com estrutura e função definida sim com propriedade terapêutica também letra B isso é fármaco certo então letra B alternativa correta agora quando você for marcar isso lá no seu ambiente virtual né marca a alternativa que reporta aqui que nem você viu porque de um pra outro eles invertem as questões só embaralho aqui a alternativa às vezes isso aqui lá no seu ambiente virtual não vai ser a letra B às vezes tá lá na letra é então se atente pra isso também tá bom e aí na antiguidade os agentes tóxico eram usados pra quê? pra fins políticos caçar e matar os inimigos letra A é que tá mais completa aí tá bom caçar apenas essa palavra apenas aqui já tá errado né e aí pessoal trabalhei em grupo aí pra vocês apresentarem e por isso que eu preciso que vocês entrem lá no grupo de WhatsApp também né primeiro vocês vão se organizar aí em três grupos de acordo aí com as suas afinidades né é daquilo que vocês querem trabalhar então vai organizar aí em três grupos né a turma é diversificada é grande tem a turma de farmácia tem a turma de biomedicina tá bom então não precisam se misturar ou se tiver afinidade pode misturar sem problema nenhum tá bom agora quanto a essa questão aí que eu falo da afinidade é o pessoal da turma comum tem afinidade com algum colega vai formar aí três grupos certinho e aí dentro desses três grupos vocês vão discutir igual a gente fez com o paracetamol vai trabalhar cada grupo três temas certo primeiro tema aí intoxicação por barbitúricos tema dois intoxicação por benzodiazepínicos tema três intoxicação por salicilatos certo e aí a gente vai trabalhar justamente do jeito que eu fiz com o paracetamol né você vai fazer com barbitúricos com benzodiazepínicos ou com salicilato certo professor como que a gente vai dividir esses grupos primeiro entra no grupo de whatsapp tá bom e aí lá dentro do grupo de whatsapp obviamente depois que vocês definirem os seus grupos professor eu sou do grupo tal passa pra mim eu vou organizando aqui e depois a gente vai fazer sorteio desse tema tá bom tema um tema dois tema três pra não chegar aqui no dia da apresentação todo mundo apresentar o mesmo tema não justifica né e aí como é um trabalho em grupo cada um faz uma pesquisa por exemplo um pesquisa o que é barbitúrico outro pesquisa o que que o efeito barbitúrico biológico efeito toxicológico né e intoxicação e no final junta tudo isso e fala o meu ava não abriu eu tentei entrar de todas as maneiras aqui se alguém tiver entrado e puder mandar o link a gente no whatsapp né porque não tá acessando o ava não abriu aí eu posso mandar aqui agora na aula pra vocês tá inclusive já vou até fazer isso aqui é rápido simples pra mim tranquilo e aí pessoal dentro desse contexto né vocês vão trabalhar esses três temas e apresentar na data oportuna eu já vou marcar né pra vocês é óbvio que eu vou dar tempo aí de vocês se organizarem tudo mas tem que ser uma data antes da primeira VA tá bom que aí no dia 5 de abril né então se aproxima a gente tem aí pelo menos um mês e uma semana né pra gente tá fazendo a primeira VA então tem que ser antes então 30 dias aí né pra gente se organizar e aí é lá no grupo de WhatsApp que eu vou passar a informação dos grupos e das datas pra gente se organizar em relação a isso deixa eu pegar aqui o link olha vou abrir aqui o ava professor oi é sobre o assunto de cada tema o que o senhor vai querer que a gente fale por exemplo o arbitúrico o que o que são paracetamol isso é igual eu fiz com paracetamol aí eu vou colocar aqui pra você só tô pegando dentro do grupo colocar ó vou colocar aqui no chat ó aí vocês pegam aí no chat quem no momento não tem acesso ao ava deixa eu só abrir o chat aqui vou colocar lá o grupo tá lá qualquer coisa pessoal é só colocar lá https dois pontos barra barra bit.ly barra aí maiúsculo toxicologia underline professor underline eden underline rodrigues aí você entra no grupo vai estar aí pra você copiar no chat tá bom então vejamos professor parece que não tá liberado o chat ainda aí eu preciso que os representantes entrem em contato comigo pra me mandar pelo whatsapp né porque essa é a opção que eu tenho aqui agora pessoal olha só dentro desses temas aí o que vocês vão trabalhar os grupos deverão procurar informações sobre a dose que provoca o efeito tóxico tá bom igual eu citei do paracetamol viu o que eu fiz paracetamol né o efeito tóxico em adulto o efeito tóxico em criança em adultos 5 gramas por dia não é já é tóxico 6 a 7 já mata a pessoa em questão de dias tá bom em criança acima de 150 miligramas por quilo já é tóxico então foi isso que eu fiz e é isso que eu quero que você faça se você cair com barbitúricos ou com benzodiazepinos ou com salicilato tá bom então você vai informar informar a dose que provoca o efeito tóxico olha aí dose que provoca o efeito tóxico sinais e sintomas quais foram os sinais e sintomas que eu citei do paracetamol paracetamol náusea e vômito porque ele tem um efeito hepatotóxico tá bom e em seguida deverão procurar quais são os procedimentos de tratamento realizado normalmente são os mesmos viu pessoal vai pro hospital faz lavagem gástrica dosa bioquimicamente a concentração já em circulação e aí tem aplicação do efeito antídoto igual pro paracetamol é a N-setil cisteína tá bom é bom a gente gravar isso porque na hora você pode resolver isso aí até né durante o trajeto certinho em caso de intoxicação pelo medicamento em questão ao término da pesquisa bom aí tem pesquisa você faz aí um powerpointzinho apresenta aqui e aí o grupo vai receber a sua nota de apresentação tá bom então professora em relação a todos os medicamentos das classes né porque são muitos sim então beleza esse caso aqui intoxicação por barbitúricos né intoxicação por benzodiazepínicos intoxicação por salicilato esse aí vai abrir o leque de conhecimento além do paracetamol não dá pra gente falar isso aqui tudo trabalhando em sala né como agora já foi aqui duas horas e onze minutos de aula então ele já vai ficando cansativo então aí a gente deixa pra o âmbito da pesquisa tá bom e pessoal dentro disso daí tá aí o seu trabalhinho essa aula tá sendo gravada eu já vou colocar lá no Ava e aí entra mais essa questão acho que a Nayara comentou professor alguns não estão tendo acesso é por isso que eu já criei o grupo de WhatsApp tá bom porque aí nessas primeiras semanas eu vou postando lá e no grupo lá e no grupo aí a partir da terceira semana eu já não faço isso mais porque aí é um trabalho duplo aí nem tem necessidade né pessoal já deu tempo aí da maioria se adequar aí faltar um ou outro aí o próprio colega já vai tendo possibilidade de ajudar esse outro aí porque senão fica realmente inviável e aí pode descansar eu acho que é por causa da que a gente é convidado não é professor porque pra mim não abre a o chat de conversa exatamente mas olha só pessoal pra descansar a mente olha que céu mais lindo pessoal eu só vi um céu desse jeito quando eu fui pro campo não tinha nada eu levantei de madrugada e dei uma olhada é desse jeitinho que você vê o céu aí nessa hora que você vê que você é tão pequenininho né e o que mais me impressiona é o fato que a luz que você enxerga das estrelas elas demoraram anos pra chegar aqui na terra às vezes a estrela já até deixou de existir mas ela continua brilhando por anos mas porque está muito distante tá bom só pra gente ver a pequenez num universo tão vasto e bonito que a gente pode criar dentro daquilo que se chama humanidade tá bom pessoal boa noite a todos todos fiquem com Deus tá e eu já vou postar é lá no AVA né essa essa aula e aí Nayara eu acho que é a Nayara que está falando aí bom você só eu você tem meu whatsapp manda pra mim é eu vou pedir mais fácil tá aí eu te já coloco o link pra mandar pro grupo e compartilhar com seus colegas aí também beleza então pessoal fiquem todos com Deus boa noite até semana que vem se Deus quiser boa noite